Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O Playground A Peppa e o George estão no Playground com seus amigos A Candy e o Pedro estão no Trepa-Trepa A Rebeca, a Suzy e o Demi estão brincando no escorrega A Peppa está brincando no balanço Mamãe, mamãe, me empurra por favor Está pronta? Sim, eu quero ir lá bem alto Mais alto O George quer brincar no balanço Agora é sua vez, George Segura firme Deixa eu empurrar o George Empurra o George devagar, Peppa Sim, mamãe Segura firme Puxa, a Peppa empurrou o George muito alto O George não gosta de ficar lá no alto Peppa, você sabe que o George tem medo de altura Desculpe, George Vamos brincar no Trepa-Trepa Olá, Suzy Olá, Danny Olá, Peppa Estão fazendo tudo errado Eu vou mostrar pra vocês como é que se balança Pra trás É um, é dois e já Olha só Eu sou um passarinho Eu fiquei presa A Peppa ficou presa no pneu Isso não tem graça Bem, está um pouco engraçado Vamos te tirar daí Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu Viva! Obrigada, pessoal George, você quer brincar no Trepa-Trepa? O Trepa-Trepa é bem alto O George não gosta de ficar lá no alto Desculpe, George Vamos pro Escorrega Sim, escorrega A Peppa adora o escorrega Todos adoram o escorrega Mamãe, papai, ele é pra mim É um, é dois e já O George quer brincar no escorrega Tem certeza, George? É um pouco alto Está bem Eu te ajudo a subir Puxa É um pouco alto demais para o George Não se preocupe Eu vou escorregar com você Papai Você é grande demais pra ir no escorrega Não seja boba, Peppa Não sou grande demais Pra trás É um É dois E já O papai ficou preso Não tem graça Está muito engraçado, papai Eu acho que é um pouco engraçado Temos que te empurrar A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula O George adora pular na barriga do papai O George não tem mais medo de altura A casa na árvore A Peppa e o George vão visitar a vovó e o vovô Oi, vovó Bobó Olá, meus queridinhos Antes de entrar, devem tirar as botas sujas de lama Sim, vovó Peppa, George, olhem o que eu fiz Cortininhas Uh Pra que servem essas cortininhas, vovó? É uma surpresa Querem ver o que o vovô fez para vocês no jardim? Queremos Vovó Bobó Olá, Peppa George Olhem o que eu fiz para vocês Uma casa na árvore Casa na árvore Pro George Pro George, pra mim As cortininhas são para colocar na janela Viva! A Peppa e o George adoraram a casa na árvore Obrigada, vovó Obrigada, vovó Quem vai entrar na casa primeiro? Eu, eu Então, entra Antes de entrar na minha casa, tenho que tirar as minhas botas sujas de lama Eu estou na minha casa! Eu estou na minha casa! George, também quer entrar na casa na árvore? Sim, quem é? Um porquinho chamado George quer lhe visitar Pode entrar? Pode, mas só se tirar suas botas sujas George, tire as botas e aí pode visitar a Peppa na casa Quem é? George? Sim, quem é? É a mamãe Tem lugar para mais visitas? Tem que dizer as palavras secretas Depois pode entrar na nossa casa Entendo E quais são essas palavras? Tenho que sussurrar elas para você As palavras secretas são O barrigão do papai Entendo Diga as palavras secretas O barrigão do papai É isso aí! O barrigão do papai Acho essas palavras secretas bobas Mamãe, antes de entrar na nossa casa, tem que tirar as botas É claro Tem lugar para o papai também Diga as palavras secretas, papai Pode me dar outras palavras secretas, por favor? Não Não Está bem O barrigão do papai Isso mesmo Agora pode entrar, papai Tire as suas botas Eu acho que eu não passo pela porta Porque a sua barriga é grande demais Já sei O papai Pig pode entrar por cima A Peppa, o George, a mamãe e o papai estão todos na casa na árvore Vovó, adorei a nossa casa Eu nunca mais quero sair daqui Que bom, Peppa Mas tem certeza de que não quer me visitar na minha casa? Não Obrigada, vovó Então, neste caso, vovó e eu vamos ter que comer sozinhos todos os biscoitos Que eu fiz Biscoitos Abre, vovó Estes são os biscoitos que eu fiz Mas se quiser entrar, tem que dizer as palavras secretas É fácil O barrigão do papai Isso mesmo Bem, eu ainda acho que essas palavras secretas são bobas Poça de lama Hoje está chovendo Por isso a Peppa e o George não podem brincar lá fora Papai, parou de chover Podemos brincar lá fora? Está bem Vocês podem ir A Peppa adora pular em poça de lama Eu adoro poça de lama Peppa Se você pular em poça de lama, tem que calçar a sua bota Desculpe, mamãe O George também gosta de pular em poça de lama George, se você for pular em poça de lama, também tem que calçar a sua bota A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho George George, vamos procurar outras poças A Peppa e o George estão se divertindo muito Ela achou uma poça pequena O George achou uma poça grande Olha o George Ali tem uma poça bem grande O George quer ser o primeiro a pular na poça grande Não, George Tem que ver se é seguro para você Ótimo É seguro para você Desculpe, George É apenas lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Vem logo, George Vamos lá em casa mostrar ao papai Minha nossa Papai, papai Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar Assistindo televisão? Não, não, papai Tomando banho? Não, não Já sei Vocês estavam pulando em poças de lama É, 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 papai Nós estávamos pulando em poças de lama E veja a bagunça que fizeram E... Tudo bem É apenas lama Vamos limpar depressa Antes que a mamãe veja a bagunça Papai Quando estivermos limpos Será que você e a mamãe Vêm brincar também? Sim Todos nós podemos ir brincar A Peppa e o George calçaram as suas botas A mamãe e o papai calçaram as suas também A Peppa adora ficar pulando em poças de lama Todos gostam de ficar pulando em poças de lama Papai, olha só Veja a bagunça que você fez É apenas loma A Peppa Legenda Adriana Zanotto